E aí amigos, bora tentar um peixinho? Hoje eu vou fazer uma pescaria aqui, eu, meu pai e meu cunhado estão mais para baixo. Vai ser uma pescaria de carpa, tentar com a massinha aí, massa, batatinha e é isso aí. Vamos ver, eu não tenho isca para peixe de couro hoje, nem minhoca, nem figada de galinha, que a ideia é pescaria de carpa. Então já vou pegar e jogar uma linha aí na água para ver. O rio tá limpo, rio cadeia. Vamos tentar uma pescaria, ver se sai um peixinho para poder mostrar. É mais difícil né, não é que nem pescar um lambarizinho ou um pintadinho jundiá, mas vamos lá, bora lá. Botei a linha na água, agora vamos esperar bater o peixe né, se bater. Vamos lá, esperança o cara sempre tem né, agora vamos ver se vai sair um peixinho. Saiu o primeiro bruto, mas nem fiz, nem gravei a fisgada porque eu achei que não era peixe né. Olha aí ó, é um lambarizinho drobinho vermelho e isso que foi aqui não é um anzol para carpa né. Um lindo lambarizinho. Vamos mandar ele de volta para a vida aí, porque a pescaria hoje não é de lambarizinho. E aí meus amigos, é chuva com força aí ó, não tem jeito. Às vezes dá uma diminuidinha, daí já volta de novo a chuvarada aí ó. Mas não dá nada, tomou 30 anos o peixinho aí. só sai um lambarizinho por enquanto. Mas ainda tem esperança né. Tá belisca bastante, mas é puro lambarizinho. Tá louco. Lambarizada, velha bruta mesmo. É muito lambarizinho. Lambarizado para valer galera. Então vou pegar um lambari para filmar para vocês aí. Ou melhor mais um né. E o tempo resolveu escurecer de novo ó. Vai vir mais uma bomba d'água aí. Vem ô lambari. Olha aí amigos ó. Até achei que tava ruim, mas parou de gravar, não sei porquê. Já foi para a vida aí ó. Se mandou. E aí ia voltar igual né. E eu tava comentando recém que o tempo pretou de vez. Que tiraço lá de chumbada do meu cunhado. Vamos jogar linha na água de novo aí. Vai que... Mas o tempo velho tá tenebroso hoje. Vamos lá. Amigos, vamos terminar a pescaria Vim para pescar um tipo de peixe e saiu o outro Normal, não tem o que fazer Numa próxima e o cara tenta de novo Então, deixe seu like se gostar do vídeo Se inscreva no canal se não é inscrito Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau, obrigado